Esse é o Tubarão ZS, devorador de piranha Diz de quatro, maldita Tenta no parafal, caralho, senta Piranha, ah, no parafal Vou socar muito bem na piranha Vou socar muito bem na piranha Acontece, trapa, trapa, sobe, sobe, já é ganhado Acontece, trapa, trapa, sobe, sobe, já é ganhado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.